Hora H do Agro, com Kellen Severo, oferecimento e rara. Após banir o produto Carbendazin das lavouras brasileiras, a Anvisa agora mira em outros fungicidas usados por agricultores. Acompanhe o boletim de Kellen Severo. A Anvisa classificou o Carbendazin como cancerígeno para humanos e baniu o uso do fungicida no Brasil, em decisão divulgada nesta semana. O produto usado para tratamento de sementes e aplicação foliar em culturas como algodão, arroz, feijão, trigo, milho, soja e citros estava presente há décadas na agricultura daqui. Segundo a consultoria Global Crop Protection, o setor já será impactado pela ausência do produto e terá desafio adicional de agora em diante. Lidar com novas suspensões de ingredientes ativos do mercado brasileiro que poderão ocorrer. Depois do paraquate e do Carbendazin, outros ativos estão na fila para revisão, como o tiofanato metílico. Esse é considerado o principal substituto para o Carbendazin. O professor sênior da Exalc USP, José Mentem, me disse que se Anvisa seguir o mesmo rigor adotado na reavaliação do Carbendazin, a chance de o tiofanato metílico também ser banido. Aí, a agricultura brasileira vai ficar sem nenhum substituto do mesmo grupo de fungicidas. Após a proibição do Carbendazin, que vale para todos os produtos técnicos e formulados, assim como para o uso, produção, importação e comercialização do ativo, a Frente Parlamentar da Agropecuária quer reverter a decisão da Anvisa. Ainda está em estudo qual instrumento deverá ser utilizado para tentar suspender a medida. Um dos argumentos é que a Anvisa adotou um rigor excessivo ao proibir o químico, especialmente porque, ao fazer o tratamento de sementes, o uso industrial tem menor exposição humana ao produto se comparado à utilização nas fazendas, por exemplo. Há aqui um desejo de que a agência de vigilância possa reconsiderar a decisão. Na agricultura brasileira, há outros grupos de agroquímicos com um mecanismo de ação diferente do Carbendazin, por exemplo, que também são eficientes. É o que apontou a Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde. Segundo eles, existem moléculas modernas e agronomicamente seguras para substituir o agora banido Carbendazin. As pragas e doenças causam danos à produção de alimentos e os agroquímicos são remédios para as plantas se desenvolverem. Vale lembrar que os defensivos são usados dentro de um sistema de manejo integrado de pragas, onde são adotadas várias medidas e o químico entra quando necessário. Ao banir uma molécula do mercado, o setor agro precisa se readaptar a uma nova era, muitas vezes mais cara para a produção de alimentos. Apoio da Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde. Apoio da Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde.